Muito bom dia, meninas. Muito bom dia, meninos. Tudo bom? Esperamos que sim. Olha só, a chuva, que coisa maravilhosa, né? Deixa as raízes lindas, lindas, lindas. Se você estiver passando por aqui, se gostar desse vídeo, eu já te convido a se inscrever, deixar o seu comentário, que ele vai me ajudar muito. Pessoal, amanhã nós vamos fazer um replante dessa moça aqui, ó. Aqui já deu, não tem mais jeito, tá? Tá quebrando tudo e ela tá com uma espada seca e tem outra verdinha aqui, ó. Aqui. Olha só que maravilhosa. Maravilhosa, né? Mas aí nós temos que tirar aqui, gente. Porque isso daqui, ó, já não tem mais jeito. Já tá tudo ácido, ó. Já tá tudo ácido. Então, a gente vai colocar ela em outro lugar, que eu tenho certeza que ela vai gostar muito. Mas o que que eu quero mostrar aqui pra vocês? Olha, gente. Toda florida. Faltava esse botão aqui, ó. Aqui também era o botãozinho, mas eu acho que ele abortou. Tá vendo? Olha que coisa linda, gente. Maravilhosa, né? Folhas baixinhas. Ela é maravilhosa. Muito maravilhosa mesmo. Abriu tudo. Faltava um botão. Essa daqui, ó. É uma SC. Deixa eu ver se vai focar. Aí, ó. É isso daqui. Eu comprei ela ano passado. Em 2023 que eu comprei ela. Ó. A traseirinha já tá ficando pra trás. Tá vendo, gente? Ó. Ela já tá caminhando aqui. Aí, daqui a pouquinho, a gente já tem que trocar ela de vaso. Ou então, só puxar ela um pouquinho pra cá. Tá aqui, ó. É... Isso daqui, gente, é uma dica muito boa. Porque, às vezes, a gente tem que trocar uma orquídea e a gente não tem o vaso ali. E ela tá precisando de ser trocada. Então, o que que acontece? Eu posso tirar ela desse vaso. Eu quero o vaso mais furado. Então, eu furo. Então, eu tiro ela daqui. Puxo ela pra cá. E ela vai ter ainda mais, ó. Tá vendo, ó. Mais de dois dedos pra caminhar pra lá. Porque a traseira, gente, é sempre aqui, né? Isso pra você que tá começando, ó. Traseira encostada. E tem que ter uns dois dedos pra planta caminhar aqui, ó. Tá vendo? Então, isso é dica, sim, que a gente vai aprender no decorrer do tempo aí, né? Nos nossos vídeos postados aí. Mas é bonita, né? Olha, agora que eu tô vendo. Tem mais um botão aqui, ó. Ela vai abrindo devagarinho, gente. E agora tem um solzinho. Aí sim, aí que vai abrir bem rápido, né? Ó. Porte baixinho. Tá vendo que coisa bonita? Porte bem baixinho. E ainda tem mais um botão. É, gente. A planta, ela tem isso, né? De mexer com a gente, né? A planta, gente. A flor, né? Qualquer pessoa que cultiva uma planta, seja ela qual for. Seja ela qual for. Seja orquídea, margarina, margarida, tulipa. Gente, eu amo tulipa. Mas eu não tenho sorte. Acho que aqui é muito quente, né? Então, elas falam com a gente. Elas dão um ânimo pra gente. Elas dão... Nossa. Quem cultiva uma planta, a gente... Assim, claro que a gente fica, né? Meio, às vezes. Mas é difícil a gente ter um tempo assim pra ficar se lamentando, né? Ah, se... Ah, se... Ah, se... Ah, se eu tivesse feito assim. Se eu tivesse feito assado. Então, a planta, ela tem esse poder de entrar na nossa mente assim e dar aquela chacoalhada, né? Opa, acorda pra vida aí, né? Que a vida é bela. Realmente. A vida é bela. E aqui a gente vê, ó. Cada um abrindo no seu tempo, ó. Tá vendo? E com esses passarinhos, gente. Ó. Com esses passarinhos, não tem tempo ruim, né? Eles ficam tudo na árvore ali, ó. Árvore de amora, né? Já pensou? Olha, a gente tá abrindo. Que coisa boa, né? Ó, já deixei meu substrato aqui, ó. Tá no detergente. Que é pra mim replantar amanhã, tá bom? Se você tiver interesse aí, você que tá começando, interesse de aprender. Fica aqui comigo amanhã, que amanhã nós vamos plantar a orquídea, tá bom? Então, pessoal, era isso aí. Desejando a todos, né? Uma ótima e abençoada. Quarta-feira. Eu cheguei ontem à noite, tava passeando, né? Depois do meu aniversário, aí a gente foi dar um passeio. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus. Um beijo, até qualquer hora.